Provai e vede. História de hoje. Uma prova na piscina. Eu gostava tanto de nadar, que com apenas 3 aninhos, eu já frequentava um clube de natação. Agora, com 12 anos, eu fazia parte do grupo de atletas de ponta, do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. Eu era conhecida no clube por ser adventista. Não treinava e nem competia no dia de sábado. Claro que isso prejudicava o meu desempenho, mas em primeiro lugar, estava minha fidelidade para com Deus. Há dois anos, nos transferimos para Recife. Oi, tudo bom? Tudo bom. Posso falar com você? Claro. É que nós estamos chegando do Rio e ela nadava lá e o clube de lá indicou para ela continuar os treinamentos dela aqui. Na verdade, eu queria saber se tem vaga de manhã. Olha, infelizmente, nós não temos treinamento pela manhã. Nossos treinamentos aqui no clube são somente tarde. Poxa, mas é que como a gente chegou agora no meio do ano, na escola também só tinha vaga de tarde. Como é que eu vou fazer agora para ela continuar treinando? Pelo que eu estou vendo aqui, os tempos dela são muito bons. Esses tempos são dela mesmo? São. Vamos cair na piscina, menina? Nós vamos dar um jeito. Ela vai treinar pela manhã. Graças a Deus. Ô, Thaís, onde você pensa que vai chegar não treinando e principalmente não competindo aos sábados, menina? Você é uma atleta promissora, tem condições de competir em outros países, treinar no exterior, chegar numa Olimpíada. Você não acha que vai se arrepender, não, menina? Bem, já que você entrou em questão de glórias, medalhas, vitórias, e pra longe, a glória desse mundo é passageira. Eu não me importo se vou vencer ou perder. A medalha que eu quero mesmo não virá de mãos humanas, e sim das mãos de Deus. Depois daquele dia, começaram uma série de pressões por parte de alguns pais, diante do fato de eu desfalcar a equipe de natação. A senhora, por acaso, é a mãe da Thaís? Sou, sim. Eu posso conversar um minutinho com a senhora? Claro. Posso sentar? Por favor. É o seguinte, é que eu tenho outra filha, que faz parte da equipe de revezamento, juntamente com a Thaís. E eu fiquei sabendo que, se a prova for dia de sábado, a Thaís não vai poder competir. Ou seja, vai prejudicar toda a equipe. Isso é verdade? Isso, é verdade. A senhora não está exagerando na educação religiosa da sua filha? Infelizmente, até no dia de sábado, minha mãe ainda recebe telefonemas. Oi, Keice. Tudo bom? É Karen. Isso. Você me passou uma mensagem? Queria falar comigo? É mesmo? Keice, me diz uma coisa. O que é isso de não treinar no sábado? Mas olha só, Keice, eu vou te falar de novo. A Thaís não treinou no sábado. Quando ela chegou aí, você já... Eu participo de uma classe de adolescentes. Lá, eu me desenvolvo em todos os sentidos. Tenho muitos amigos, canto louvores e sou feliz por participar dos programas da Igreja de Deus. Uma grande benção de Deus na minha vida foi poder participar da prova do Campeonato Brasileiro na categoria Infantil 1 em Palhoça, Santa Catarina. Nos últimos 50 metros, parecia que estava tudo perdido. A poucos metros da chegada, eu consegui superar a que estava em primeiro lugar e venci a prova, com diferença de 19 décimos de segundos, em Portugal. O sábado para mim não atrapalha em nada. Ao contrário, ele só me ajuda e me traz alegria. Por causa disso, é possível que eu não tenha futuro na natação. Mas terei certeza de que, ao longo da minha carreira, terei pregado o Evangelho através do meu testemunho. E agora, eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Música Música Música